Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Santos tem definição e Lucas Merola tem futuro sacramentado. Zagueiro de 27 anos pertence ao Huracan, da Argentina. Na última terça-feira, 2, o Santos acabou sendo superado pelo Nevel Zolde Boys, na Argentina, e perdeu a vice-liderança do grupo A da Copa Sul-Americana. A equipe foi ultrapassada pelo Aldax Italiano, do Chile, nos critérios de desempate, exatamente seu próximo adversário na competição. Os torcedores andam preocupados com a oscilação do Leão do Mar e alguns estão até tensos com o futuro da equipe de Odair Helman no Campeonato Brasileiro. Por isso, eles vêm pedindo para Andrés Rueda e Paulo Roberto Falcão contratarem mais jogadores para qualificar o elenco. Um nome que interessou foi o do zagueiro argentino Lucas Merola, do Huracan. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. Entretanto, de acordo com o site Superdesportivo, do México, ele está muito perto de ir jogar no país da América Central para defender o Mazatlan. Na publicação é dito que fontes próximas ao clube confirmaram que o contrato com o Merola já está sendo feito, com vínculo até junho de 2026. Sendo assim, o anúncio do argentino no clube mexicano é apenas questão de tempo. Apesar de brigar nos últimos anos na parte de baixo da tabela do Campeonato Mexicano, Merola é visto como um pilar defensivo e de liderança para um processo de reestruturação que a diretoria do Mazatlan pretende aplicar em seu elenco, visando dias melhores. Apesar do interesse do Santos, o zagueiro de 27 anos deve mesmo optar em ir para o futebol mexicano. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.